O Santa Cruz atropelou o time mineiro. Júnior Maranhão foi o destaque da partida. Fez o primeiro de falta. Fez o segundo. Também de falta num frango do goleiro Fábio. O Cruzeiro diminuiu com o Diego, ainda sonhando com uma virada no placar. Mas o homem do jogo estava mesmo numa noite iluminada. Júnior Maranhão fez o terceiro do Santa Cruz. No fim do jogo, Jairo chutou forte com efeito, marcando mais um e fechando a goleada. Mesmo com a vitória, somente uma improvável combinação de resultados livrará o Santa Cruz do rebaixamento.